O juiz federal que ficou conhecido pela operação Lava Jato, Sérgio Moro, vai ser o titular de um super ministério da justiça, que concentrará as estruturas da justiça, segurança pública, polícia federal, transparência e controladoria geral da União. A entrada de Sérgio Moro no ministério de Jair Bolsonaro foi definida hoje pela manhã em reunião com o próprio presidente eleito. As condições impostas por Moro para aceitar o cargo, como a adoção das medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal, foram aceitas pelo novo presidente. Em nota divulgada logo após a reunião, Moro diz que aceitou o convite com pesar, por ter que deixar os 22 anos de magistratura, mas feliz por poder implementar uma agenda anticorrupção e contra o crime organizado. Já estão confirmados no ministério de Jair Bolsonaro o deputado Onyx Lorenzoni para a Casa Civil, Paulo Guedes para a Economia, o general Augusto Heleno para a Defesa e o astronauta Marcos Cesar Pontes para a Ciência e Tecnologia.